E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô aqui num espaço um pouco diferente, finalmente voltando a gravar com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de calma e alguns vídeos de mais troca de ideia com vocês, tá? Hoje o vídeo é muito especial, eu queria falar um pouco sobre quebrar regras. Sim, é um vídeo polêmico, muitos de vocês não vão concordar com algumas coisas, mas eu garanto que são ideias legais aí pra gente colocar nossa fotografia sempre à frente, tá? Então vamos dar uma olhada lá em quais dicas que eu vou dar hoje. Antes de começar aí o vídeo pra falar com vocês, eu queria trocar uma ideia sobre o meu site pra lembrá-los que lá tem meu workshop online, meu curso online de edição com módulos de Lightroom de Photoshop e também vocês vão conseguir encontrar lá presets pra Lightroom aí pra aplicar tanto no celular quanto no desktop. Então são presets com as minhas cores, com as minhas edições que vão servir pra todas as fotos. Então se você quer dar um up aí na sua edição, quer aprender um pouco mais de uma maneira mais básica, comparada com os presets ou diretamente com o curso online, primeiro link na descrição, vocês vão lá no meu site pra conferir, tá? Agora sim vamos dar uma olhada nessa troca de ideia. Bom gente, basicamente o que acontece? A gente aprende a fotografia, a gente olha muito pro passado e isso não é errado na hora que a gente tá começando a aprender, certo? Eu acho que é muito bom que a gente estude os fotógrafos que já estiveram aqui, pessoas que foram profissionais marcantes de várias áreas da fotografia, pra que todas as coisas que eles fizeram de legal nos incentivem a produzir cada vez mais, que eles sirvam como referência sim. Mas ao mesmo tempo eu acho que é extremamente importante que a gente quebre algumas regras que talvez essas pessoas ou que talvez professores ou que talvez padrões da fotografia já estabeleceram pra gente conseguir ir à frente, pra gente conseguir fazer trabalhos diferentes e pra gente conseguir muitas vezes ideias e visuais diferentes do que a gente já tá meio de saco cheio de ver nos dias de hoje, né? Então, acho que é por isso que eu queria trocar essa ideia com vocês hoje, tá? Eu no ano passado gostava muito de fotografar apenas com a 35mm, por exemplo, ou apenas fotografar com um 85mm, lentes que transformavam o retrato naquele padrão estético muito específico que a gente sempre via, ou seja, sempre um fundo desfocado, sempre uma perspectiva muito tranquila, fotos que a gente não precisava se preocupar tanto com a composição, e sempre aquela coisa meio quadradinha, sabe? Você já viu várias fotos assim, você já vê isso diariamente no Instagram, não só aqui no Brasil, mas em todos os países tem a gente ver padrões fotográficos muito específicos, né? Principalmente nessa área de retrato. E é muito legal quando a gente começa a entender que talvez pra gente se diferenciar das outras pessoas, talvez pra gente evoluir a nossa fotografia, a gente precisa aprender outros tipos de fotografia e também a gente precisa aprender a quebrar algumas dessas regras. Então, muitas vezes eu ando fazendo essas fotos meio diferentonas, como essas que eu tô mostrando aqui do lado, cheias de distorção, ou muitas vezes eu quebro alguns paradigmas ali de composição, deixo a foto meio torta, isso é uma coisa que eu tô amando fazer ultimamente, já faz um tempo na verdade, e que muitos de vocês elogiam, falam, caramba, eu sempre fiquei preocupado, porque as pessoas sempre me ensinaram na fotografia que eu devia deixar sempre o horizonte retinho, sempre a simetria perfeita. Mas a maneira como você faz essa coisa meio torta, meio quebrada, até que é interessante, às vezes dá uma sensação que só com essa técnica você consegue passar, às vezes é uma sensação de movimento, às vezes é uma sensação de incerteza, então é importante que às vezes a gente aprenda a quebrar essas regras. Muitas vezes eu me preocupava com isso, ai tem que estar sempre retinho, ai não posso estar cortando um pé, tem que fazer os cortes perfeitos, sei lá, na canela, no joelho, no cotovelo, enfim. Eu nunca fui uma pessoa muito regrada nisso, eu aprendi esses fundamentos sim, quando eu estava estudando fotografia, quando eu tive aulas de fotografia na minha faculdade de publicidade, mas depois de um tempo eu comecei a entender que talvez eu me expressar da maneira que eu achava correta, eu colocar o que eu achava que deveria aparecer nas fotos, e às vezes sem querer, ou às vezes por querer também, entortar um horizonte, cortar alguma coisa da foto, que talvez dentro das regras as pessoas não cortariam, era importante para passar a ideia específica. Às vezes passar a sua ideia, a ideia da foto que você quer fazer, colocar aquela foto de maneira mais, como posso dizer, fiel no mundo, precisa que essa quebra de regras aconteça. Então, esse vídeo, gente, basicamente, é para incentivar vocês, já sim, quebrem essas regras. tenham fotos que passem o sentimento que vocês querem passar, passem uma sensação para quem está vendo, e que se essa sensação necessitar de uma regra ser quebrada, não tem problema. É um experimento, é uma tentativa de fazer alguma coisa. Não é um crime você fazer uma foto que seja torta. Muito pelo contrário, se você está fazendo isso intencionalmente, principalmente, Parabéns para você, isso é ótimo para você. Então é isso, eu acho que a gente entender até que ponto a gente pode quebrar as regras e quais parâmetros visuais a gente acha que se encaixam ao nosso trabalho é muito importante. E eu acho que isso, sinceramente, vai, de fato, transformar os profissionais em colocá-los em outro nível, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer as fotos e eu sentia que as fotos que eu fazia e se assemelhavam muito com as pessoas do qual eu andava com, né? Eu convivia. E isso faz muito sentido. Então, a gente sempre andava num padrão visual muito específico. As pessoas, às vezes, até se confundiam com as fotos que os meus amigos faziam e com as fotos que eu fazia. E foi a partir do momento que eu comecei a quebrar um pouco disso, de sair para fotografar sozinho, de experimentar essas coisas, de ir sem querer, às vezes, errar e aprender que aquele erro talvez não fosse uma coisa tão ruim, de pegar lentes novas, de pegar perspectivas novas, cenários diferentes, vibes diferentes de fotos, tudo isso, saindo dos padrões, me levou a um ponto que hoje eu me sinto muito mais feliz com o meu trabalho e eu sinto que ele é muito mais único e muito mais reconhecido pelos aspectos que eu coloquei nele, do que por simplesmente ter um desfoque ou ter uma lente cara que faz tal coisa, ou lá e tá perfeito nas regras. Enfim, tudo isso é puramente subjetivo. Quando a gente fala de fotografia é muito mais. Quando a gente fala de arte, tudo é muito subjetivo, gente. Então, não tenham medo de colocar no trabalho de vocês coisas que vocês acreditam que seja legal e muitas vezes quebrar as regras do que vocês já fizeram para produzir algo novo, tá? E me desculpem pessoas que manjam muito de fotografia, professores, caras que são das antigas aí da fotografia, mas essa é a minha opinião sincera. Eu acho que para a gente partir para frente, para a gente evoluir para patamares novos, a gente precisa sim quebrar algumas regras, a gente precisa sim saber o que a gente pode mudar e o que a gente pode fazer para levar a nossa fotografia a outros níveis, a outros níveis que talvez as pessoas das antigas não chegaram. E acho que isso é interessante, a gente tem que estudar o passado, a gente precisa conhecer as pessoas que fizeram feitos incríveis antes da gente, mas a gente também tem que entender que se a gente ficar preso às ideias e aos feitos que eles fizeram, muitas vezes a gente vai acabar deixando a fotografia ficar parada num estágio eternamente. Então a gente tem que pegar o que a história nos ensinou sobre a fotografia, o que os grandes fotógrafos e fotógrafas nos ensinaram e colocar isso no nosso trabalho e colocar o nosso trabalho para frente. Produzir coisas novas, produzir coisas diferentes e colocar as regras novas, estabelecer novos padrões, quebrar outras regras para fazer com que a fotografia cada vez mais evolua e que todo mundo consiga achar a sua cara, a sua identidade dentro dos trabalhos. Então basicamente esse era o vídeo que eu queria passar hoje, foi uma troca de ideia bem sincera, depois de conversar com várias pessoas no Instagram, enfim, que me incentivaram a fazer esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e que você se incentive sim a buscar novos padrões da fotografia, a buscar outras coisas diferentes. Bom, é isso gente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não esqueçam de deixar aquele like, deixar o comentário, de se inscrever no canal e se conhecerem algum amigo fotógrafo que você acha que se encaixe a essas ideias, pegue esse vídeo e compartilha com ele para ele conseguir assistir, conseguir soltar a cabeça também e sair para um mundo novo da fotografia. Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá? Falou!